No Brasil, a fama dele só veio depois que já brilhava na Europa. Venceu a Liga dos Campeões duas vezes por dois clubes diferentes e naturalizou-se português e defendeu a seleção de Portugal por duas Copas do Mundo. Mas afinal, por onde anda a Deco? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Anderson Luiz de Souza, mais conhecido como Deco, nasceu em São Bernardo do Campo em agosto de 1977. Ele mudou-se ainda pequeno para o município de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde deu seus primeiros passos no futebol. Ele iniciou sua carreira nas divisões de base do Guarani de Campinas, passando depois por vários clubes paulistas, dentre eles Juventus da Moca, Nacional da Baca Funda, transferindo-se ainda nas divisões de base para o Corinthians, onde brilhou. Depois, ele foi transferido para o Maceió, onde jogou no CSA de Alagoas, sendo negociado pelo Corinthians de Alagoas com o Corinthians de São Paulo, para depois ser vendido ao futebol europeu. Chegou a Portugal através do Benfica, que o contratou junto ao Corinthians, mas nunca chegou a jogar pelo Benfica. Foi no Alverca que mostrou o seu futebol, vindo confirmar depois o seu talento ao mais alto nível nos Salgueiros. Depois de um primeiro turno do campeonato com grandes exibições pelo clube portuense, ele acabou despertando então o interesse do Porto. No Porto, Deco deslanchou de vez. Foram três campeonatos nacionais, uma Copa da UEFA, uma Liga dos Campeões, três taças de Portugal e ainda três super taças Cândido de Oliveira. Ficou conhecido como o apelido de Mágico, pelas suas jogadas geniais no meio campo do Porto e também da seleção portuguesa. Sim, seleção portuguesa. O Deco estava elegível para representar Portugal em 2002. Depois de seis anos em Portugal a serviço de vários clubes portugueses, ele obteve a dupla cidadania. Ao fim de poucos meses, mesmo com a discordância do público e até de vários jogadores da seleção e de clubes, o Deco acabou por ser convocado pela primeira vez para representar a seleção das Quinas. Por coincidência, o primeiro jogo de Deco com Portugal foi justamente no amistoso contra a seleção brasileira. O Deco jogou as Copas de 2006 e 2010 pela seleção de Portugal, além de ter jogado também duas Eurocopas de 2004 e 2008. Depois de brilhar pelo Porto, o Deco foi contratado pelo Barcelona, onde venceu novamente a Champions League junto com o Ronaldinho Gaúcho. Em 2008, ele deixou o Barça e foi para o Chelsea. E no clube londrino, ele venceu um campeonato inglês, duas Copas da Inglaterra e também uma Supercopa da Inglaterra. Em 2010, o Deco então voltou ao Brasil, sua terra natal, para jogar pelo Fluminense. No Flusão, ele não deixou de enfileirar títulos. Venceu dois campeonatos brasileiros e também um campeonato carioca. E se aposentou dos gramados em 2013. Hoje, o Deco é um agente de jogadores. E um dos seus principais clientes é o brasileiro Rafinha, que está no Leeds e recentemente se destacou na seleção brasileira. Recentemente, o Deco foi contratado pelo Barcelona, para a função de captar jovens talentos aqui no Brasil, para quem sabe, levá-los para o clube catalão. Mas e você, se lembra do Meia Deco? Acha que ele teria espaço na seleção brasileira, caso não tivesse naturalizado o português? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Olha, não vai esquecer também do like no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu, um abraço e tchau, tchau. Tchau.